Saudações Geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS DCE QGIS A aula 21 de nosso curso é intitulada Geração da Imagem Vetorial de Ponto de Partida por Meio do Centroide Nesta videoaula, aqui dentro do QGIS vamos dar início aos procedimentos metodológicos necessários para a geração da imagem matricial de ponto de partida por meio do centroide então vamos lá, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesta videoaula é salvarmos o nosso projeto então nós vamos apontar para o menu projeto posteriormente vamos clicar sobre a opção salvar como na caixa de diálogo salvar projeto como vamos apontar para a unidade C de nosso Windows posteriormente vamos dar um clique duplo sobre o nosso diretório base de dados DCE QGIS vamos selecionar o nosso último projeto que é DCE QGIS aula 20 vamos apagar o 0 e vamos digitar 1 então vai ficar assim DCE QGIS aula 21 posteriormente vamos clicar sobre o botão salvar neste momento no canto superior esquerdo do nosso QGIS nós temos o nosso novo projeto intitulado DCE QGIS aula 21 então vamos lá nessa videoaula nós iremos gerar uma imagem matricial de ponto só que do centroide do ponto de partida que vai ser do polígono representativo do parque estadual de pedra azul tudo bem? então nós vamos primeiro selecionar o nosso destino aqui que é o parque estadual pedra azul que é este aqui nós vamos arrastar este polígono para que ele fique em primeiro lugar aqui em nosso painel camadas ótimo então o nosso destino está aqui então vou selecionar o nosso destino que é o parque estadual pedra azul tudo bem? então sendo assim tá bom? em aulas futuras nós iremos interligar este parque aqui que é o parque estadual de forno grande com esse segundo que é o parque estadual de pedra azul por meio de corredores ecológicos e existem duas opções a saber para que a gente possa delimitar o corredor o corredor ou os corredores ecológicos a primeira opção é assumir um ponto de partida aqui no parque estadual de pedra azul um centróide um ponto central aqui deste polígono e a segunda opção que nós iremos utilizar também será o que? os vértices serão os vértices tá? justamente deste polígono aqui só que estes vértices nós vamos primeiro transformar em aulas futuras este polígono em imagem matricial para que posteriormente de imagem matricial a gente transforme a imagem matricial para vetorial tudo bem? para que a gente possa obter mais vértices tudo bem? mas isto aqui não vai ser feito nesta videoaula e sim nas próximas videoaulas nesta nós vamos apenas gerar a imagem vetorial de um ponto aqui que vai ser o centróide deste polígono aqui que nós vamos assumir como sendo a partida para a delimitação de um corredor ecológico deste parque estadual que é o de pedra azul até o parque estadual de forno grande então vamos gerar este centróide então nós vamos selecionar esta camada que é destino parque estadual pedra azul e posteriormente nós vamos clicar agora sobre o botão sobre o menu desculpa vetor posteriormente vamos selecionar a opção geometrias e vamos clicar sobre a função centroides na caixa de diálogos centroides nós vamos observe que como você já tinha deixado selecionado esta camada destino parque estadual pedra azul ela já veio para aqui camada de entrada basta você caso você não tenha selecionado destino parque estadual pedra azul e qual que vai ser o centroide simples então você vai vir aqui e vai agora na opção centroides você vai clicar nesta reticência vai apontar para a opção salvar no arquivo e vamos clicar sobre essa opção ótimo você vai clicar agora sobre a unidade c do seu computador você vai dar um clique duplo em base de dados dceqgis e aqui dentro nós vamos criar um novo arquivo shapefile no formato de ponto e qual vai ser o nome desse novo arquivo como é partida você vai escrever assim partida ótimo partida centroid partida centroid underline você pode colocar parque estadual de pedra azul que vai ser o que p e p a z tudo em caixa alto então vou repetir partida com p maiúsculo centroid com c maiúsculo sem acento underline o que p e p a z p paz que é a sigla do parque estadual de pedra azul vamos deixar marcada a opção shapefile e vamos clicar sobre o botão salvar ótimo então neste momento nós vamos clicar então sobre o botão executar ótimo posteriormente vamos clicar sobre o botão close então nós estamos com este novo centroid aqui que é o centroid do parque do polígono representativo do parque estadual pedra azul vamos colocar esse centroid com uma coloração preta então vamos dar um clique duplo sobre a camada partida centroid p paz na caixa de diálogo propriedades da camada na opção simbologia vamos selecionar a opção marcador marcador simples e aqui em cor do preenchimento no drop down da opção cor do preenchimento você vai selecionar uma cor preta só isso e posteriormente você vai assumir todas as demais funções como padrão e vamos clicar sobre o botão ok ótimo finalmente então para que a gente possa terminar esta videoaula nós vamos clicar sobre a terceira ferramenta da esquerda para a direita que é o nosso disquetezinho que é a ferramenta salvar projeto e como eu não poderia deixar de passar nesta videoaula eu vou bater aquelas famosas três palmas para você então vamos lá uma duas três e com muito carinho entusiasmo e satisfação eu quero lhe parabenizar por você você está estimulando suas habilidades e competências você realmente está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias ciência dos meios aplicados aos dados espaciais é com muito carinho entusiasmo e satisfação que lhe agradeço de coração pela interpretação da aula e lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso delimitação de corredores ecológicos no que é giz e que é a a a a a a a Obrigado.